A gente sabe o que a gente pode fazer hoje com a varela dos macacos. A gente sabe que chegou, chegou em vários países e vai chegar aqui no Brasil. Ninguém tem dúvida, já tem vários casos suspeitos, né? A gente tá se confirmando esses casos. Aí é uma realidade. Argentina, Bolívia, vários países aqui do lado chegaram. O Brasil não é especial e vai chegar também, né? O que tem que ter cuidado é, número 1, contato e observar lesões de pele. Lesões de pele, né? Muitos desses casos são lesões ocultas. Então, por isso que algumas pessoas têm falado, ah, é do DST, é do sexualmente transito. Não é. É pele com pele, mas o MS anunciou que pode ter região anal, perianal, região genital, bolhas pequenas que às vezes a pessoa não vê, não observa e tendo contato pele com pele pode pegar. Essa é uma atenção que você tem que ter. Locais endêmicos também fica observando, né? Quanto outro papel da gente? Ou observou essas bolhas, alguma coisa diferente, leva a pessoa, em especial pessoas que viajaram de fora, da Europa, Estados Unidos, que são locais que estão tendo muitos casos. Chegando nos 400 casos, né? Quase todos os continentes já têm, vários países já têm. Então, é a realidade que veio para ficar. Essa é a nossa atenção. A vacina já existe, vários países estão comprando, vamos esperar o Brasil comprar também, mas vão ser muito regionais. E o MS falou que a chance de viver uma pandemia polícia é muito baixa pelas características do vírus e o jeito do contato. É pele com pele, contato intenso. Então, não é você passando. Pode ser por gotículas? Pode. Até que a Anvisa colocou a questão de se utilizar máscara nesse período, né? Mas são situações muito, muito raras, né? Não é que nem o Covid, nada disso. Espero que tenha ajudado. Um abraço.